Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrar, vem, 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 vem tu gata Vem, vem te rodar, tu vinha, vem, vem, vem Me sente que ela não tem nada Sem cara dos boys, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando Você vem jogando minha cintura e ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem